Olá, olá! Vamos realizar um treino que queima muito mais do que abdominais, pois além de queimar gordura, vamos fortalecer todo o nosso corpo. Vamos! Começaremos aquecendo o corpo. Primeiro exercício, vamos triscar no joelho, triscar no pé. Triscar no joelho, triscar no pé ou na canela, tá bom? Vamos lá? Foi! Começa devagar e vai acelerando aos poucos. Mantenha sempre a respiração puxando o ar pelo nariz. E expulsa pela boca. Sem pressa. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, ok? Muito bem! Respira e solta. Descansa, próximo exercício. Braços à frente, agora abre e chuta para trás. Vamos lá! Eu levo o calcanhar na direção do glúteo, mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca para manter a pressão arterial em equilíbrio. Muito bem! Respira. Próximo exercício, ponto dos pés, passa para o lado. Ponto dos pés, passa para o outro. Vamos lá? Respira, ponto dos dedos, volta. Com tranquilidade. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem! Ótimo! Ok, ó? Ponta dos pés, passa para o lado, ok? Muito bem! Respira. E... Ótimo! Aquecimento finalizado. Vamos agora para o treino principal. Primeiro exercício vai ser assim, ó. Vem um pouquinho para o canto, cotovelo no joelho, cotovelo no joelho. Quatro passos para frente, quatro passos para trás, ok? Vamos lá? E foi! Suave, ó. Vai para frente e volta. Com cuidado, ok? Joelho, joelho. Vai e volta com tranquilidade. Respira. Muito bem! Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Show! Vamos lá! Muito bem! Respira e solta. Cada um faz na sua velocidade, tá bom? Se você tiver uma velocidade acelerada, tudo bem. Acelera até achar a sua velocidade. Descansa. Próximo exercício, vamos fazer o seguinte, ó. Levanta quatro vezes o joelho e volta caminhando. Bora lá! E... Um, dois, três, quatro. Agora volta marchando, ok? Um, dois, três, quatro. E volta. Ó! Um, dois, três, quatro. E volta. Bom, respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Muito bem! Ótimo! Próximo exercício, vem para o centro. Puto o velo no joelho, ó. Um, dois. Agora pé, pé, ok? Um, dois. Pé, pé. Um, dois. Pé, pé. Vamos lá! Respira. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem! Descansa. Chacoalhe os braços. Afasta os pés na largura dos ombros. Senta pela metade, levanta e chuta. Senta, levanta e chuta com a perna contrária, ok? Uma perna de cada vez, a cada agachamento. Quem tiver dor no joelho, faz o agachamento assim, ó. Bem curtinho, tá bom? Vai ser mais confortável para o seu joelho e para o seu quadril. Mas quem puder, agacha completo. Bumbum lá atrás e volta. Bumbum lá atrás e volta, tá bom? Bumbum lá atrás e senta. Bumbum lá atrás e senta. Muito bem! Bumbum lá atrás e senta. Respira. Descansa. Próximo exercício, afasta os pés novamente na largura dos ombros. Pés, ó, apontados para fora, tá bom? Senta pela metade e segura. Vamos lá? Muito bem! Bumbum para trás, finge que vai sentar. Para no meio do caminho e segura a posição. Respira. Se concentra. Muito bem! E agora, vamos marchar. Bom? Respira. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vamos juntos! Respira bem. Movimento os braços. Respira. Respira. Ótimo! Agora vamos fazer o seguinte, ó. Faz os pés na largura dos ombros, mão na orelha, senta pela metade, levanta e chuta para o lado, ok? Ó, um chute a cada agachamento. Vamos lá? Senta, levanta, chuta. Respira. Senta, levanta, chuta, ok? Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Respira. Descansa. Vem um pouquinho para o canto. Ótimo! Próximo os pés. Um, dois, ok? Dois polichinelos para cada lado. Preparem-se e... Foi! Vamos juntos! Respira e solta. Respira e solta. Muito bem! Estamos finalizando a primeira rodada. Descansou. Próximo exercício. Estica os dois braços na frente do peito. Vamos apenas puxar e chutar para trás, ok? Prepara. Vamos lá! Respira. Estamos finalizando a primeira rodada. Respira bem. Respira bem. Respira bem. Respira bem. Respira e solta. Respira e solta. Respira bem. Vamos manter a hidratação e óptimos. E vamos também vencer agora a segunda rodada, tá bom? Descansa, bebe água. Muito bem, primeiro exercício. Vamos fazer o seguinte, ó. Um, dois, vai e volta, ok? Vamos lá. Um, dois, vai e volta. Respira. No seu ritmo. Sem pressa. Respira e solta. Cada um faz na sua velocidade, ok? Descansa, próximo exercício, ó. Um, dois, três, quatro e... Volta amachando, ok? Preparem-se. Respira e... Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Faça na sua velocidade e cuidado para não tropeçar, tá bom? Respira e solta, tá bom? Muito bom. Ótimo. Caminhar para trás é muito benéfico para a nossa saúde. Mas faça com cuidado, tá bom? Para não escorregar. Muito bem. Descansou, respira. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Com a perna direita, joelho, chuta. Joelho e a esquerda, chuta, ok? Bora lá. Joelho, chuta. Joelho, chuta. Joelho, chuta, ok? Joelho, chuta. Uma perna de cada vez. Respira. Faça na sua velocidade. No início é difícil, tá? Mas à medida que você vai praticando, você vai ganhando resistência, vai ganhando força. Pois quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Descansa, respira. Faça os pés na largura dos ombros. Senta pela metade. Chuta, ok? Vamos lá e... Foi. Chuta. Chuta. Uma perna de cada vez. Chuta. 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 Respira. Muito bem. Respira. Passa na sua velocidade. Mais uma. Descansa. Respira. Afasta os pés. Postura. Senta pela metade. E para no meio do caminho. Vamos lá? Foi. Muito bem. Segura a posição. Respira. Se concentra. Levanta. Levanta. Muito bem. E agora vamos fazer uma marcha. Movimento dos braços. Vamos um pouquinho para frente. Um pouquinho para trás. Foi. Vamos lá. Respira. 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 Descansa. Devagar. Sem pressa. Faça na sua velocidade. Respeitando os seus limites. Ótimo. Próximo exercício. Vem um pouquinho para o canto. Um. Dois. E volta. Um. Dois. Ok? Prepara. E foi. Vamos lá. Está difícil levar as mãos acima da cabeça? Bate palma. Ok? Respira. E sobe. Respira. 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 Muito bem. Ótimo. Agora vamos, ó. Esticou o braço. Puxa um lado de cada vez, tá bom? Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Ok? Vamos lá. Respira. 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 Ótimo. Próximo exercício. Afasta os pés na largura dos ombros. Mão na orelha. Senda pela metade. Levanta. Chuta para o lado, tá bom? Postura aí. Vamos lá. Chuta na altura que você puder. Na altura que seja confortável para você. Respira bem. Respira e sobe. Descansa. Show! Finalizamos a segunda rodada, hein? Vencemos a segunda rodada. Vamos agora para a terceira. Mas antes disso, descansa e mantém a hidratação. Vamos lá. Prepara. Respira. Vamos agora, ó. Vem. Joelho, joelho e volta, ok? Bora lá. Forward, vai. Joelho, joelho e volta. Vai. Um, dois e volta. Respira. Faça na sua velocidade, tá bom? Se você não pode fazer de forma acelerada, faz devagarzinho, tá bom? Então, ó. Pode ir caminhando, tá bom? Certo? Fazendo na sua velocidade. Muito bem. Estica o braço à frente, ó. Joelho, 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 joelho. Volta. Abrindo os braços, tá bom? Um, dois, três, quatro, ok? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, ok? Um, dois, três, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Respira. Ótimo, hein? Show. 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 Descansou, respira. Ó. Um, dois. Um, dois. Chuta, chuta. Bora lá? Um, dois. Um, dois. Chuta, chuta. Um, dois. Um, dois. Chuta, chuta, ok? Um, dois. Um, dois. Chuta, chuta. Um, dois. Um, dois. Chuta, chuta. Um, dois. Um, dois. Chuta, chuta, ok? Respira. Ótimo. Descansa. Muito bem. Respira. Afasta os pés. Senta pela metade. Joelho, joelho, ok? Vamos lá. Afasta os pés. Senta pela metade. Joelho, joelho. Senta. Levanta. Joelho, joelho. Respira e sobe. Deixe sempre os pés afastados na largura dos ombros, tá bom? Respira. Ótimo. Descansa. Prepara a marcha. Movimento dos braços. Foi! Vamos lá. Respira. Respira bem. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Descansa. Próximo exercício. Próximo exercício. Afasta os pés na largura dos ombros. Senta pela metade e para no meio do caminho, ok? Preparem-se. Respira e foi. Vamos lá. Se concentra. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem. Suave. Respira. Respira. Muito bem. Se concentra. Respira. Ótimo. Levanta. Descansa. Próximo exercício. Mão na altura da orelha. Afasta os pés novamente na largura dos ombros. Senta pela metade. Chuta para o lado, ok? Vamos lá. Isso. Respira. Respira. Muito bem. Chuta na altura que você puder. Respira bem. Suar. Senta. Levanta. Respira. Descansa. Próximo exercício. Vem um pouquinho para o canto, ó. Para frente. Para frente, ok? Abrindo e fechando. Abre os braços. Postura aí. Um. Dois. Um. Dois, ok? Um. Dois. Um. Dois. Respira. Show, hein? Vamos lá. Vamos conseguir. Respira. E solta. Descansa. Vem para o centro. Abre e chuta para trás. Vamos lá. Prepara. E... Vamos! Vamos! Respira. Abre e chuta. Abre e chuta. Abre e chuta. Ótimo! Muito bem! Vencemos! Mais uma aula. Respira fundo. Se chegou até aqui, já comenta somos vitoriosos e curte, hein? Vamos agora manter a hidratação e relaxar o corpo com os alongamentos. Primeiro relaxamento, vamos pegar no pé. Se não puder pegar no pé, coloca o pé na cadeira, tá bom? Vamos lá. Põe a mão na parede. Postura. Foi! Solta devagar. Lado contrário agora. Postura. Respira. Vamos! Vamos! Vamos agora sentar suave. Entrelaçou os dedos. Empurra para frente. E levanta o máximo que você conseguir. Vamos! Respira. Abre os braços. Vamos agora esticar uma perna. E vem descendo na direção do pé o máximo que conseguir. Respira. E vamos! Retornou. Perna contrária. Inclina o máximo que puder. Respira. Vamos! Muito bem! Parabéns pela sua participação. Somos vitoriosos. Vencemos mais uma aula. Agora vamos, né? Manter a hidratação, relaxar. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí Vamos! Obrigado.